Olá, seja muito bem-vindo a mais uns 5 minutos e hoje eu já vou começar de uma maneira quase que rebelde aqui. Já vou dizer pra você que uma das maiores mentiras contadas pela atualidade afetam diretamente a sua vida. Olha só, eu acredito que você já deve ter visto essa afirmação. Você deve buscar a felicidade na sua vida. Seja feliz o quanto você puder porque a vida é curta. Não é isso que a gente ouve o tempo todo em suas diferentes variações? Pois é, infelizmente eu devo dizer que isso é uma grande falácia, é uma mentira e é impossível de ser conquistada. Presta atenção, o que eu estou dizendo pra você é que a maioria das pessoas que busca pela felicidade nunca atingirá o sucesso. E eu posso provar. Olha só, se a gente for voltar agora para os aspectos biológicos do nosso corpo, tá? O nosso cérebro é composto por neurônios, certo? E esses neurônios se comunicam por um processo chamado sinapse. Essa sinapse, que é a conexão entre os neurônios, acontece com troca de neurotransmissores, que são materiais químicos, vamos colocar dessa maneira, hormônios que estão ali, certo? A felicidade nada mais é do que a descarga de alguns hormônios específicos nessas sinapses que então causam o sentimento de bem-estar e de, enfim, estar feliz. Qual o problema disso? É que esse fenômeno, ele é de curta duração. Ele não dura tanto pra você falar que você vive uma vida feliz. Então, aqueles que buscam a felicidade estão buscando algo que é impossível, porque você nunca estará feliz o tempo todo. Biologicamente, isso é impossível de acontecer. Pois é, pasme, isso é verdade. Então, qual é o problema disso? Por que eu estou falando disso? E daí, né? E daí que a maioria das pessoas cresce adestrada para buscar a felicidade, certo? Então, como elas não conseguem sentir felicidade o tempo todo, elas começam a compulsivamente encontrar situações onde elas ficam felizes. Ou seja, elas acabam comprando muito pra sentir aquela felicidade de comprar alguma coisa nova. Elas começam a se colocar em relacionamentos só porque muitas vezes estão carentes e precisam ficar felizes com alguém, e isso causa mais sofrimento posterior. Enfim, as pessoas vão buscando alternativas não muito saudáveis pra tentar viver sobre o lema de que você tem que ser feliz. Então, infelizmente, eu devo dizer que isso é impossível. Como eu estou dizendo, biologicamente é impossível estar feliz por muito tempo, a não ser que você tenha algum transtorno psicológico. Como, por exemplo, o processo de mania, onde você está simplesmente fora da realidade e completamente surtado, tá? Então, eu não vou só agora quebrar o seu coração. Vamos agora propor uma outra coisa. Já que a gente não pode viver buscando pela felicidade, o que a gente pode fazer pra viver e, né, no processo dessa vivência, a gente aproveitar o máximo da nossa existência? Nós temos que buscar pela plenitude. Olha só que diferença. A plenitude é a sensação de estar bem com quem você é, de estar bem com o ambiente onde você está e também de se sentir parte de um propósito no trabalho que você desempenha. É a sensação de pertencer ao mundo de uma maneira que faça sentido. É a sensação de você estar num ambiente onde você cultivou amizades que você gosta, onde você tem uma família que você gosta. Essa é a sensação de ser pleno, de estar aproveitando aquele momento. E a grande sacada de ser pleno é que você não precisa estar feliz pra estar pleno. Você pode, inclusive, estar triste. Porque, olha só, qual é a diferença dessas afirmações? Quem busca pela felicidade entra numa busca desesperada por uma onda de neurotransmissores despejarem químicos no seu cérebro. Ou a pessoa plena, ela entende que a vida simplesmente é composta de vários momentos, de várias emoções, de vários episódios, mas ela sente-se bem com isso, porque ela está no caminho dela. Percebe a diferença? Então, uma pessoa que busca pela plenitude tem a tendência a ser um pouco mais equilibrada, porque a capacidade dela de se estruturar e buscar por novos objetivos é muito maior. Até porque não depende do que está acontecendo no momento. Se nesse momento tudo deu errado, não tem problema. O meu propósito de vida é muito maior do que aquela pequena tristeza. Você amplia a sua concepção de temporalidade. Entende? Uma pessoa que busca pela felicidade, no momento que ela fica triste, ela fala, Ai, cara, eu estou triste. Cara, eu preciso dar um jeito de mudar. Eu preciso sair dessa tristeza. Ele entra no pânico. E aí busca, obviamente, por comportamentos compulsivos, como compras exageradas e aquilo que a gente já conversou. Já o indivíduo que busca a plenitude, ele entende, cara, tá, eu estou triste. Faz parte. Como que eu vou resolver isso? É um momento da minha vida. Eu sei que é difícil, mas vamos em frente. Então, talvez agora seja o momento de você escolher qual dos dois caminhos você quer. Eu só queria causar essa reflexão, porque hoje essa loucura de hipérbole, tudo tem que ser incrível, tudo tem que ser maravilhoso, deve estar colhendo muitas vítimas nesse processo. E eu peço a você que fique atento para não ser mais uma delas. A nossa vida já é muito curta, né? Se hoje você tem aí mais de 30 anos, opa, deu nosso tempo. Se você tem mais de 30 anos, você sabe que o tempo passa rápido demais. Então vamos aproveitar da maneira mais saudável possível e curtindo não só os momentos de felicidade, como os momentos de tristeza, de alegria, de nostalgia. A vida é composta por uma paleta incrível de sentimentos muito maiores do que apenas estar feliz. No mais, nós ficamos por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.